Já faz algum tempo desde o nosso último história e repertório e eu tô aqui pra mudar isso. Estamos de volta com a história de mais um balé. Eu sei que esse aqui é o quadro favorito de muita gente aqui no canal, então cá estamos, menina, para contar mais um balé pra vocês, do jeito único, do jeito lá, explosivo, que você só encontra no coque da matelha. Hoje contaremos e saberemos a história do balé Marco Espada. Eu achava até que esse balé era mais recente. Não sei porquê, na minha cabeça ele era. Mas na verdade não, a primeira versão dele foi lá em 1857. Eu fiquei empaquetada do quão pouco eu sabia sobre Marco Espada, porque na verdade já tinha ouvido falar e tal, mas eu conhecia mais por essa cena aqui, dessa disputa de onde hora, que vocês provavelmente já devem ter visto no Instagram também. Então essa cena é do balé Marco Espada. É um balé de três atos e a música é de Daniel François. Menina, para que é um nome desse tamanho? Me fala aí, Sprit Albert. A coreografia original é do José Malizier, mas ela se perdeu, foi passando muito tempo, 1800, menina, teve um chão aí pra perder essa versão original. E aí a coreografia foi refeita por Pierre Lacotte. O meu Pierre saiu tão bonito, vocês viram? Ai, menina. O libreto é do Eudine Escrita. Eu ouço Eudine em mim e eu só consigo pensar em uma coisa que eu fico muito triste. Enfim. A versão recente do Pierre Lacotte, sim, é de 1981, um pouquinho mais aqui, né? A versão do vídeo que a gente vai usar aqui pra vocês se situarem melhor das cenas e tudo mais, é do Bolshoi Balé. Mas se não me engano ele foi dançado pela primeira vez lá atrás pela Ópera de Paris, tá? Muito bem, vamos à história, vamos ao enredo. E eu já vou adiantar pra vocês que a história do Balé se passa em Roma, na Itália, lá pro século XVIII. E a cidade, menina, está movimentada. É galera daqui, correria dali, e muita gente, muita coisa. Desde aldeões a nobres se movimentando ali na cidade, pois está acontecendo um casamento importante de alguém nobre, provavelmente. Não entramos aí em detalhes. No casamento eles têm até solos, né? Tem padedês ali, os noivos, mas eles não são o foco da nossa história, tá? Não se preocupe muito com eles, não. Não há nada melhor para juntar trabalhadores, aldeões e nobres com um casamento, né? É um grande evento, porque quem produz o casamento é os trabalhadores. São os trabalhadores. E é nessa chegada desses nobres a esse casamento que nós conhecemos o governador e a Marquesa San Pietre, que é filha dele. Os dois têm um chique todo e tal. E ali, a galera já aproveita para fazer o seu protesto. Um protesto bem pacífico, cheio de pôr de bras, bem elegante, bem diferente do que nós costumamos ver aqui no Brasil. Então, o povo, ele já aproveita essa chegada do governador para fazer uma interseção ali, porque a segurança da cidade está completamente comprometida. Sim, está acontecendo muito roubo, muito furto. E é assim, menina, não é um roubo tranquilinho, ai, passaram aqui e roubaram. Não, é uma coisa organizada. O crime organizado já está acontecendo ali em Roma. Todos estavam sofrendo com os ataques do Marco Espada, o bandidão da quadrilha. Ele é todinho o dono da fac... Não era para eu estar rindo. O dono da facção agindo ali e conquistando Roma. Menina, um caos. E quem sofre são os trabalhadores. Então, está todo mundo atrás de Marco Espada, o bandidão. Em seguida, chega o Conde Pepineli ao casamento. E o Conde Pepineli, menina, ele tem ali todo um contexto, uma história bem intensa com a... Como é que é a Marquesa? Com a Marquesa, se é que vocês me entendem. No sigilo, no esquema, eles acontecem, são um casal, mas só ali no baixinho. E ele é apaixonado por essa mulher, menina. Ele é, assim, faria tudo, né? Só que ela está prometida em casamento para o príncipe. E ela não é boba nem nada. Ela está focada no casamento com o príncipe. Está acontecendo ali alguma coisa com o Conde. Está não sei o que que está. Não sei o que. Ela só está mantendo as opções dela e aberta. Mas ela dá moral com o Conde também, viu? É. Então, ela está focada no casamento dela com o príncipe, porque provavelmente vai ser mais vantajoso. Mas ela não desfaz do Conde, não. Muito bem, o casamento acontecendo. Já conhecemos esses personagens importantes no nosso enredo aí. Ah, inclusive, o lookinho da Marquesa me lembrou tanto a Aramina do Barbie As Nosqueteiras. Gente, se você também é fã de Barbie, vou deixar um vídeo linkado aqui para você, que liga o balé, a Barbie, a gente troca as figurinhas para quem é fã. Para quem não é, ignora. Vamos seguir com a história. E aí, dança, dança, dança. Vocês sabem como é que funciona, que vocês já são veteranos desse canal. Se você não é, se inscreve aqui, já curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e manda para algum amigo. Mas, enfim, é para dançar. É para dar em corpo de baile, e grampa dedê, e tal, não sei o que. É uma alegria. Aí, parece que tem 70 pessoas dentro do palco. Inclusive, esse balé é assim. Parece que tem 100 pessoas no palco o tempo todo. Todos os atos. Dá um efeito visual maravilhoso. Mas, eu imagino o desespero que deve ser ensaiado toda essa galera. Enfim. E nessa agitação, nessa coisa, menina, o povo está o quê? O povo está disperso. O povo está focado lá em dançar, em olhar o casamento, em julgar a roupa dos outros, comer os quitutes. E é o ambiente perfeito para Marco Espada colocar mais um plano em ação. E ele não está sozinho, não. Porque ele tem a trupe, menina. É a gangue de verdade. Então, ele está ali disfarçado de nobre. Porque tem... Menina, é o Pink Zorro. É uma energia de Zorro. Que ele se disfarça lá, todo bonitão, para você se fazer de nobre e conseguir informações. Só que Marco Espada, ele é trombadinha mesmo. Ele não está nem aí, porque ele quer roubar o Zorro. E aí, ele aproveita para roubar as pessoas sorrateiramente. E fazer o arrastão silencioso. Mas, o maior objetivo dele, menina... Olha que coisa horrorosa. Mas, ele está de olho ali nas ofertas do Frei... Calma, o nome do Frei. Bonomeu. Nas ofertas do Frei Bonomeu, que passou, ele aproveitou o casamento e passou pegando as ofertas dos fiéis. E ele está de olho no dinheiro da igreja. E a igreja está de olho no dinheiro dos outros. Êêêê, meu Deus! Vamos focar no balé! Ele consegue, por fim, pegar o dinheiro do Frei. E o Frei toma conhecimento de que ele é o Marco Espada. Essa informação é importante, tá? Já adianto aqui que algumas coisas me trouxeram estranheza nesse balé. Eu gostei de bastante coisa. Cenários, figurinos, algumas coreografias. Mas, as misancenes, eu não sei se foi esse elenco. Eu não sei se é a coreografia do balé. Me geraram algumas estranhezas. E eu admito que, em alguns momentos, eu fiquei um pouco confusa com as misancenes. Não sei, me pareceram vagas, confusas. Me gerou uma estranheza, tá? Eu posso estar errada e falar, minha filha, você que não está entendendo. Mas me gerou algumas estranhezas. E eu acho que me trouxe uma... Hum... O que está acontecendo? Parece que, em alguns momentos, não cabe a misancene. Enfim, é a impressão que eu tive. Marca a espada. Passa ali, menina. Pega tudo. Está levando tudo. E aí temos o fechamento dessa cena. Em seguida, porque eu não sei o que essa galera bastada tem na cabeça, que eles vão fazer trilha na montanha. Vão esquiar nas neves dos polares da Lora Boreal. Que eles fazem esse tipo de coisa, né? Aí foi a marqueia do governador Euconde. Ali, dá uma volta nas montanhas. Não tinha o Tik Tok. E eles acabam se perdendo nessa caminhada pelas montanhas. E encontrando a casa de Marco Espada. Que, na verdade, eles acreditam que é só mais o nobre. E aí eles decedem... Decedem? Meu Deus. E eles decidem pedir abrigo pra essa casa. Uma casona, menina. Uma casona. Só que o Marco Espada não está em casa. Então quem recebe eles é a filha dele. A Ângela. E a Ângela, menina, não sabe do histórico vivido de Marco Espada bandidão. Não desconfia de nada. Recebe essa galera nobre lá e tal, não sei o que. E desenvolver ali uma amizade entre os nobres. Nessa versão, quem faz a Ângela é Evgenia Pratsova. E ela, gente, ela é tão linda. Ela é tão impecável. É uma técnica. É uma coisa. É um encanto em cena. Essa moça é belíssima. Toda coquete. Eu não quis ela. Ela é toda coquete. E ela é apaixonada, olha só, pelo príncipe. Que está prometido em casamento para a Marquesa. Tem um compromisso ali acontecendo. Mas ele também é apaixonado pela Ângela. Eu não sei por que esse povo não fica logo com o que quer. No fim das contas, vai dar um auê todo e vai ficar. Enfim. Ele é apaixonado pela Ângela. Os dois são ali no casal. Menino também no sujilo, no esquema. Então temos aí um conflito. Um quadrado amoroso. Eis que chega Marco Bandidão em casa. E aí ele logo tira seu disfarce de Marco Bandidão. E vai ali cumprimentar a sua filha. E aí ele percebe que tem visita. Aquela visita indesejada na casa. E ele, muito que fino, muito que ator, mantém todo mundo ali. Faz a média ali bem pomposo, bem portado. Só que ele não esperava que a galera dele, os capangas, a quadrilha, o bonde, estavam chegando com os pertences que eles tinham roubado da galera. Estavam ali sorrateiramente como ninjas entrando na casa dele para deixar os pertences que eles tinham roubado. Eis que o conde vê a galera meio que entrando na surdina sorrateiramente. O que ele pensa? A casa está sendo invadida e vão assaltar a casa do Marco. E aí ele chega, a menina desesperada, tentando alertar o Marco. E o Marco, não! Na isso não! Você não, não! Você tá vendo coisas! E ele fica insistindo, insistindo, até ele chamar a própria guarda dele para investigar a casa. E o Marco assim, para meu filho! E aí, por fim, a guarda caça ali essa galera, mas não acha ninguém, porque Marco e Espada é muito sagaz. A casa dele já tá esquematiz... Menina, é uma quadrilha! Você não tá entendendo! É um crime organizado! E aí já tá tudo meio que esquematizado. E ele consegue passar a perna e passar despercebido pelo conde, pela marquesa, por todo mundo. E muito que bem! Devido à amizade bem-sucedida que ele fez ali na casa dele com a marquesa, Marco e Espada e Angela, sua filha, são convidados para uma festa do governador. Menina, e que festa! Olha, Bridgerton chora perto dessa galera. Uma riqueza! Um requinte! Um frufru! Choias e os vairobes que pararam do lado! Uma beleza! Inclusive, queria pegar todos os looks desse balé e usar todos os dias, diariamente, se eu pudesse. E não morasse no Brasil, onde faz 40 graus, assim, de vez em quando. Mais uma vez, mais do que um casamento para ter dançação, um baile é muito melhor dentro dos balé de repertório. Então eles dançam, mas dançam, gente. Dançam, dançam. E é aquelas coreografias de conjunto e tal. Então preenche o palco de maneira muito eficaz. Você bota bastante gente para dançar junto, sempre dá um impacto. Então é bonito de ver. Todo mundo dança junto, inclusive o príncipe e a marquesa, que são os prometidos em casamento ali. Mas a química com a Angela é diferente, então ele permanece firme ali dentro do seu coração, de que o coração dele é de Angela. E aí, no sigilo do baile, os casais se encontram, aquela coisa, né? Aquela coisa. E quem aparece ali também é o Frey, que numa discussão ali com o Marco, acaba soltando na presença de Angela, que ele é o bandidão, o Marco Espada Bandidão. E é assim que a Angela descobre a vida dupla de seu pai criminoso. Fica impactada, lógico. E depois de descobrir essa verdade, a mente dela muda também em relação ao príncipe. Porque acho que ali ela tinha uma esperança, menina, de que... Ah, e se ele fizer uma questão de mim, olha, príncipe, quem é que vai contrariar? Só que quando ela descobre que ela é filha do bandido mais procurado do rolê, o pé vai pra trás. O freio é apertado, é acionado. E nesse baile, o príncipe decide que vai pedir ela em casamento. Daí, menina, olha que situação. Por conta de todo esse contexto também, e por medo de, sei lá, casar com o príncipe e o pai dela ser descoberto por essa aproximação da família real, ela nega o pedido dele. Ele ficou bravo, ficou desiludido e frustrado. E decidiu ali mesmo confirmar e tornar público o casamento dele com a Marquesa. E o baile acaba nesse climão aí. Na próxima cena, a Marquesa já tá se preparando pra se casar, que ela botou na cabeça dela e ela ficou fixa, independente dos sentimentos do coração. Só que o conde tá desesperado, gente. Porque esse homem, ele quer essa Marquesa de todo jeito. E fica pedindo pra ela não se casar, não. Ao mesmo tempo, temos Angela, que está triste e frustrada, e temos Marco Espada, que tá triste por ter colocado filha nessa situação, e por ver que ela não vai poder ficar com quem ela ama. Então ele quer reagir, ele quer fazer algo por ela. Muita dança, muita dança. Marco decide agir e sequestrar a Marquesa e o conde. E mal esperava ele de que a filha dele iria lidar bem com o fato dele ser o bandidão, porque ela entra pra trupe, tá menina? E ela entra assim, já querendo sentar na janelinha, que ela já começa dando ordem. Como ela é filha de quem é, é assim mesmo. E aí, eles têm uma missão de sequestrar a Marquesa e o conde. Olha bem. E de quebra ainda sequestra o freio, porque o intuito deles é fazer esse casamento entre o conde e a Marquesa acontecer, pra Angela poder casar com o príncipe e tudo no sigilo, pra que não haja como dizer não. E aí, tá no freio ali, ele é uma autoridade espiritual. E aí, não tem o que fazer. Então, sequestram os três. Eles se casam ali na surgina, no sigilo. Bem felizes, bastante confusos por terem sido sequestrados, porém, se casam. E aí, não questionam a menina que tá ajudando eles, então também não vamos fazer muitas perguntas. E menina, uma quadrilha, vocês não têm noção. Então, quadrilha bota a banca mesmo, não é segredo. Uma quadrilha tão cabulosa, mas tão cabulosa, que sequestra o governador e sequestra mais não sei o quem, que esse povo é... Olha, é o crime. E ainda consegue levar o príncipe ali pro esconderijo deles, porque eles falam, nós vamos resolver esse B.O. inteiro essa noite aqui agora. Angela encontra o príncipe, eles que estavam ali meio brigados, se reconectam e vão... Ah, a gente se ama e não tem como brigar e tal, e não sei o que. E aí, o governador é pressionado também ali, pra autorizar esse casamento. E como a marquesa já está casada agora com o conde, não tem o que fazer, menina. A noiva dele já seguiu em frente, agora ele pode casar com o que ele realmente ama. E aparentemente, tudo está se resolvendo bem, porém, do nada, uma bala perdida... É o Rio de Janeiro quase inteirinho essa história. Uma bala perdida aparece, e acerta Marco Espada, que fica gravemente ferido. Antes que ele pudesse, de fato, falecer, ele revela pra sua filha que ela não é filha verdadeira dele, olha só, que ele acolheu, mas que não é filha de sangue. Isso faz com que ela possa se casar, de fato, com o príncipe, sem ter sérios problemas. Marco Bandidão morre, afinal de contas, o crime não compensa, e os casais ficam juntos no final. E o balé termina assim. E aí, o que vocês acharam? É um balé longo, tem bastante conjunto, então se você se prender bastante em querer saber sobre a história, vai precisar de uma paciência da senhora ali, sim, tá? Mas é um balé esteticamente bonito, tá? É interessante conhecer. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês, e tchau. Lembre-se, o crime não compensa.